MÚSICA 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 Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E hoje nós temos um vídeo muito especial, que é da coleção dos quadrados, né? Tá faltando um aí que vocês devem ter visto na foto, que é a Saveiro, né? Mas tá bem legal essa coleção aí dos quadradões. Se eu não me engano, são todos à ar, né? Se não tiver, depois vocês comentam aí. Mas eu achei esse começo dos anos 80, eu acho que era o motor à ar, todos eles, né? Não tenho certeza, tá, galera? Mas enfim, deixo aí pra vocês, tá engajando aí, comentando se eu tô certo, se eu tô errado. Aquilo lá, né, galera? Ninguém é dono da verdade, né? Então quem gosta demais, já fez umas pesquisas, já sabe de algo a mais, comente aí, né? Compartilhe do seu conhecimento, que vai ser muito legal, vai ser muito bem-vindo aí pra nós. Tá vendo essa história, né? Os carros da década de 80, vai ser bem legal. Galera, creem que esse é o último vídeo do ano, né? Tanto que eu acho que hoje eu tô gravando na sexta, então eu não consigo soltar hoje, porque já tá tarde. Mas eu vou estar soltando aí no sábado pra vocês, e na véspera do ano novo, né? Então é o último vídeo do ano, e desejar a todos vocês um feliz ano novo, né, rapaziada? Que Deus abençoe a todos, e que possa ser um ano melhor, né? Mas não vou falar que vai ser um ano melhor, maravilhoso, porque eu vou estar mentindo, né, rapaziada? Quem faz o ano, quem faz... A sua vida é você mesmo, né? Não foque em políticos, não foque em ser humano. Ser humano, galera, é falho. Nós erramos, imagina os outros por aí, né? Então o que eu posso falar? E a própria palavra de Deus fala que o futuro pertence a Deus, né? Os planos, tudo é a Deus, não é nosso. Pra nós pertence o presente. Então o que eu desejo? Que o seu presente, né, o dia de hoje, seja um dia melhor. Porque o passado, se já fez coisa boa ou ruim, já passou. Já disse, passado, né? Então, e o futuro a gente não sabe. Pode ser tão maravilhoso como pode ser ruim também, né? A gente não sabe nem se daqui a cinco minutos a gente vai estar vivo. Então vamos se atentar ao presente, galera. Essa dica preciosa que eu dou pra vocês, né? Um feliz presente, né? Do ano novo. Vamos agora, no já, no presente, tentar fazer algo melhor. Ah, tô devendo pro cara, tô devendo pra banco, tô devendo. O que eu posso fazer pra melhorar? Galera, já vai lá, tenta negociar. Fala, ó, posso pagar 50 por mês, posso pagar 100 por mês. Quantas vezes você faz aí? E já começar, olha que legal, o ano diferente. Agir no presente, olha só que dica, pra começar o ano diferente. Você já vai começar o ano quitando suas dívidas. Olha só, que dica maravilhosa, né? Pô, ah, minha dívida tá alta, tenho que pagar mil por mês e eu não consigo. Gente, tenta negociar pra 500, pra 300, pra 100, o que você pode pagar. Você não der paciência. Você fez sua parte, você tentou, aí espera, mais pra frente tenta de novo. Tem que usar a cabeça, galera, né? Já começar o ano acertando as coisas, né? Poxa, eu não tô podendo gastar, então nem vou viajar, já segura a onda pra não fazer mais dívida ainda. Porque a galera aí, não, porque 2023 vai ser top, vai ser o máximo. Vai ser mesmo. Todos os anos pra trás, que teve os anos novos, falaram a mesma coisa e mudou. Pra alguns, que agiu no presente, mudou. Pra outros, ficou pensando em futuro, futuro, futuro. Rapaz, futuro não pertence a nós, né? A gente tem que agir hoje, no presente. O que você pode fazer de melhor no presente? Dar um abraço aos seus pais, né? Começar a conversar com quem você não conversa faz tempo? Você já tá fazendo a diferença no ano novo. Vocês entenderam como é precioso? O precioso é o presente. O futuro não pertence a nós. E o que passou, galera, já tá falando. Já era, já foi. Você tem condições de mudar hoje. Amanhã não pertence a nós. Então essa é a dica. Desejo a todos um feliz ano novo. E quer mudar, mude hoje. Esquece o negócio futuro, não sei o que. Ah, começar o ano, vou começar pra academia. Quantos anos você já não falou isso? Comece hoje. Não deixa pra segunda-feira. Não deixa... Ah, quero ir pra academia, então já vou hoje. Tenho horário, não sei o que. Já vou lá, já faço. É hoje. Futuro esquece, filho. Mude no presente. Futuro não te pertence. Fiquei com Deus. Espero que vocês curtam esse vídeo. E guarde essa dica muito preciosa. Fiquei com o vídeo. Fui! É, rapaziada. Estamos aqui com esses clássicos carros com motores refrigerados a ar, né? Apesar que eu não lembro. Não sei se o Voyage é refrigerado a ar ou é a Paraty. Eu não lembro, tá, rapaziada? O Gol tem certeza, né? O famoso batedeira. Bom, este belo Gol, ele é aquele Volkswagen Gol 1300 de 1980, tá? A Paraty é de 1983 e o Voyage é de 1983. Olha só que legal. Os dois são na mesma época, né? São baseadas nos modelos, né? Nesses carros de época. E, claro, está faltando para completar essa linha dos quadradinhos aí, a Saveiro, né? Só que, felizmente, eu não quis... Nem sei qual o motivo, mas eu acabei não querendo colecionar a Saveiro. Não peguei ela, né? Então, não tenho a Saveiro. Quem sabe mais para frente até não compro e coloco aí. Faço até um outro vídeo com essa coleçãozinha dos quadradinhos completa, né? Da década de 80, hein? Mas, felizmente, está faltando a Saveiro, tá, rapaziada? Bora lá ver estas belas miniaturas em detalhes com vocês! Olha só, esse Golzinho aqui é da coleção Volkswagen Collection, né? E eu troquei a rodinha dele, galera, né? E ficou muito legal. Por sinal, ficou bem realista, né? Tem gente que, dependendo da foto que você tira, acha que é de verdade o Golzinho. Chega a ser até engraçado. Essas miniaturas são da escala 1x43, tá, rapaziada? Olha só que bacana! E esse aqui específico é da coleção Volkswagen Collection. Claro que não vem com essa roda, né? Essa roda eu troquei. Substituí por outra miniatura. Ficou muito bonito, né? Fala a verdade, rapaziada. Deu um charme para esse Golzinho. Ficou muito, 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 muito legal. Ó, bem detalhado, né? É uma das escalas que eu gosto muito, que é essas da banca de jornal, né? Porque são muito realistas. Dependendo da época e do jeito do carro que foi fabricado, é muito realista. Aparatia já não é nem tanto, vocês vão ver. Aí o Voyage já tem um certo realismo. Essa aparatia aqui já é dos carros inesquecíveis do Brasil. Faz parte aí do planeta de Agostini, né? Também aí das bancas de jornais. Tá ficando rara essas miniaturas, tá, rapaziada? Como já acabou essa coleção, então o pessoal tá pegando o resto de estoque, alguma coisa assim. Tá ficando raras. Quem tem tem, quem não tem vai ficar sem. Aproveitar a oportunidade ainda enquanto tem no mercado. Aí é aquilo lá, né? Tem a galera já vendendo, já saturando o valor, né? Deixando mais caro. Complicado. Começa a ser aquela história da procura ser maior do que a demanda, né? Onde se torna mais caro o produto. É muita procura e pouca demanda. Mas é bonitinha, né? Bacana essa aparatia aqui também. E aí é legal que essas miniaturas você pode customizar, pintar de outra cor, trocar as rodas. Né? Quem manja de fazer isso daí? Nossa! O céu é o limite. Dá pra deixar mais realista ainda. Uns rebaixam, né? Eu gosto de deixar original. Ó o Voyageão. O Voyageão muito bonito. Era um dos carros quando eu era criança que eu mais gostava. Olha lá, ó. LS. Bem bonito, né, rapaziada? O sedãzão da época. Nós temos como customizações. Isso aqui fica muito top. Acho que a galera faz impressora 3D, né? As rodas, tudo. Ó como as rodas atuais. Nossa, fica sensacional essas miniaturas. Pra quem gosta, meu... É uma viagem no tempo, né? E quem, às vezes, não tem condições de ter um carro real desse, você se realiza na miniatura. Essa é a palavra correta. É isso aí, galera. Infelizmente, desta coleção dos quadrados, né? A AR, é o que eu tenho. Faltou a Paraty. Mas, é muito legal ter, assim, né? No seu... Quadro de coleções, né? Na sua coleção. É muito bacana. É isso aí, rapaziada. Fica com Deus. Um feliz ano novo. E até o ano que vem. Tchau, tchau. Fui! 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 Tchau, tchau.